A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Barazal. No ar, Alta Qualidade. Alô Cláudio Barazal, olá aos nossos amigos do Alta Qualidade. Festão na praia é a festa mais longa do litoral. Foram cinco finais de semana, 18 dias de show. Tivemos aqui no nosso festão quase 80 mil pessoas que passaram, comeram, beberam, se divertiram. Foi uma grande festa. Um saldo positivo. Estamos orgulhosos de mais uma vez fazer parte da organização do nosso Festão na Praia. Agradeço ao nosso prefeito, professor Arthur, ao Márcio Cabeça, pela confiança. Quero aproveitar e agradecer a todos os departamentos da Prefeitura que estiveram envolvidos na realização do nosso festão. Agradeço à Polícia Militar, à Guarda Municipal, à Saúde, enfim, a todos. Principalmente a você, meu amigo, minha amiga, que esteve aqui prestigiando o nosso festão. E pode comprovar que festa gostosa, que festa boa. A festa mais gostosa do litoral. E vamos ouvir agora o nosso vice-prefeito, que esteve prestigiando também aqui, nosso Márcio Cabeça. Depois de cinco finais de semana maravilhosos, com a presença maciça da população de Mongaguá, essa festa que marca o nosso povo, que marca a nossa região, que é o Festão na Praia. Toda a estrutura na qual o nosso prefeito, professor Arthur, conseguiu, mesmo com todas as dificuldades, fazer com que a família de Mongaguá participasse desses momentos maravilhosos. E agradecemos, acima de tudo, a presença do programa Alta Qualidade, esse programa que tanto vem e tem a audiência no nosso município. A nossa população já tem um carizmo muito grande por vocês. Então nós fechamos aí com a consciência do dever cumprido, mas, acima de tudo, com aquele sentimento de que vem muito mais por aí. Eu acho que a cidade precisa de momentos desses como shows, como precisa de inúmeras obras, na qual o nosso prefeito, professor Arthur, está fazendo, e até dezembro entregaremos para a família de Mongaguá e para a nossa cidade. Alô, amigos do programa Alta Qualidade. Mais uma vez, um boletim informativo, dessa vez encerrando o 13º Festão na Praia, a festa mais gostosa do litoral. Onde contou com uma estrutura maravilhosa, que o prefeito Arthur, junto com o Márcio Cabeça, não mediu esforços para que as entidades beneficentes viessem e aproveitassem para que possam trabalhar durante o ano atendendo as suas necessidades. Gostaria aqui de parabenizar a todas as entidades. Parabenizar também o nosso chefe de gabinete, que trabalhou muito para a organização dessa festa. A segurança para a família. Tudo shows maravilhosos e o Festival de Calouros, que foi fantástico. O meu amigo Cláudio Barazal, programa Alta Qualidade. Gostaria de parabenizar você, que veio fazer parte dessa super festa conosco. Mongaguá, a festa é sua, em alta qualidade. Quero aproveitar, agradecer também ao nosso prefeito, professor Arthur, o nosso vice-prefeito, que tem nos dado muito apoio também, o nosso amigo Márcio Cabeça, e também o chefe de gabinete, nosso amigo Mõezinho também. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. E o nosso show de calor se tornou a grande atração do nosso Festão na Praia. Um grande evento, comandado por nosso amigo Cláudio Barazal, que já se tornou tradição, já se tornou sucesso aqui em Mongaguá. E nós vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos, a todos os departamentos da Prefeitura, que estiveram envolvidos no nosso Festão na Praia. Agradeço, em especial, a Polícia Militar, que zelou pela nossa segurança, junto com a Guarda Municipal, o Departamento de Saúde, enfim, a todos, todos os departamentos que estiveram envolvidos. O pessoal da Limpeza, o pessoal do Semultrã, o pessoal do Comércio, os nossos amigos do turismo, dos eventos, da assessoria de imprensa, o pessoal da contabilidade, o pessoal da tesouraria, enfim, a todos. E principalmente o nosso prefeito, o professor Arthur, e o nosso vice, Márcio Cabeça. E vou falar em vice, Márcio Cabeça, quero ouvir você, Márcio Cabeça. Fechamos, assim, o meu agradecimento a todas as pessoas que ajudaram, toda a equipe, toda a equipe da Prefeitura, a todas as entidades, enfim, todas aquelas pessoas que fizeram do Festão na Praia mais um sucesso, como sempre foi na nossa querida cidade de Mongaguá. Que Deus abençoe a cada um de nós e, acima de tudo, responsabilidade ao povo da nossa querida cidade de Mongaguá.